Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Raquel e hoje eu estou trazendo mais uma gameplay comentada de Black Ops 3, modo zumbi no mapa The Giant. Hoje, galerinha, eu vou ensinar para vocês como se liga a música nesse mapa. Bom, galera, é muito fácil. A primeira coisa que você tem que fazer é acessar a área do teletransporte A, que é essa área aí que eu estou mostrando para vocês agora. Vocês vão ter que abrir algumas portas, enfim, mas isso faz parte. Ao final dessa área aí você vai encontrar uma prateleira, esse vaso em cima que eu estou mostrando para vocês, que eu dei um tiro. Você não precisa tirar, é só apertar o quadrado no Playstation X no Xbox. E aí você vai ter essa segunda aí também que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês vão ouvir um barulhinho, espero que vocês consigam ouvir. E é isso. E aí você vai se direcionar para outra área do mapa, que é a área do teletransporte B. E você vai encontrar aqui à sua direita, em cima da mesa, outro vaso, que é esse que eu estou apontando. Você vai apertar X ou quadrado e é isso. Está aí a música. Muito fácil, né, galerinha? Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, vou deixar vocês escutando só um pouquinho a música. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal para continuar assistindo mais vídeos de Black Ops 3. É isso, galera. Um beijinho e tchau, tchau! Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal. Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal.